Eu vou partir Tendo ciúme como prova Foi o que me aconteceu Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Eu vou levar Comigo só minha guitarra Companheira na alegria E nas horas de dor Nos seus acordes Vão os gritos reprimidos Dos meus dias mais sofridos Causados por seu amor Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Até parece que existe o tal destino Pois que é desde menino Que busco a felicidade Exato agora Exato agora Que com amor me entreguei E o meu ser lhe dediquei Você me deixa na saudade Se eu pudesse fazer você ver agora Que o meu coração chora De saudade de você Se eu pudesse ter você junto de mim Eu não sofreria assim Seria só felicidade Se eu pudesse ter você junto de mim